Falando agora de tradução, às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, inglês, traduz essa música para mim, do português para o inglês. Minha pergunta é, você quer que eu traduza para que você cante, ou você quer que eu traduza para que as pessoas compreendam o que ela quer dizer em inglês? É importante que você saiba que nem sempre as mesmas palavras, uma vez traduzidas, vão encaixar na métrica musical. Por isso que às vezes, quando você ouve uma tradução, você vê que perdeu-se um pouco o sentido da mensagem, ou então a pessoa simplesmente pegou a melodia e deu uma outra letra, deu uma versão totalmente diferente, tá? Por isso que é bom você aprender e saber o que está dizendo, porque às vezes as pessoas ouvem uma versão e acham que na original está falando aquilo, e não é, às vezes não tem nada a ver. É muito comum, por exemplo, pessoas que não falam inglês, quando ouvem Hallelujah ou God, que é Deus, acharem que aquela música é religiosa só porque ouviram uma palavra de cunho religioso. Se essa pessoa pegar essa música e dar uma versão evangélica, cristã ou religiosa que seja, com palavras que não tem nada a ver, eu não tenho nada contra. Até porque atualmente com os meus estudos, eu acredito mais na vibração energética da música, nos hertz da música, do que nas palavras propriamente ditas. Então você fica livre para fazer o que quiser. E para você entender um pouco mais do que eu estou falando sobre música, energia, hertz na música, você vai ter que adentrar nos estudos da física quântica. Mas aqui falando de tradução mais uma vez. Eu vou pegar um pedacinho da música Talismã da Isa, que é uma das mais pedidas, eu adoro muito a Isa, acho ela incrível, para você ver como é que ficaria a tradução só para explicar para alguém o que aquela música quer dizer. E se nós pegássemos essa letra para colocar exatamente na melodia? Você que vai jogar. Eu particularmente não faria isso. E tem tradutores que fazem um bom trabalho. Eu quando trabalho com tradução de uma música, eu levo muito tempo. Porque eu não vou só para o campo da tradução em si, eu vou às vezes meditar, sentir a música, toda aquela questão energética da música mesmo, né? Mas vamos lá, gente, com a música da Isa, Talismã, só um pedacinho, tá bom? Aquela parte bem bonita que ela fala assim... Você me traz sorte, é o meu talismã. Sonho com você, quero ter você todas as manhãs. Você me traz sorte, luck, you bring me luck, you bring me luck, talvez. Você é meu talismã, you are my lucky charm. Lucky charm é talismã. You're my lucky charm. Não sei, mas eu acho que perdeu um pouco da beleza e da sonoridade. Sonho com você, I dream about you. Quero ter você, I want you. Todas as manhãs. Every morning. Ai, gente, não encaixa, ó. You are my luck, my lucky charm. I dream about you, I want you every morning. Vocês entenderam o que eu tô falando, gente? Existe uma sonoridade também nas palavras, não só na música, na melodia musical, mas nas próprias palavras, que às vezes encaixa perfeitamente com as notas musicais, sabe? É uma magia, é uma coisa incrível. E pra um bom ouvinte, ele consegue perceber. Quando você fala lucky charm, quando você fala every morning, às vezes, essa sonoridade que teve, sabe? O encaixe perfeito com a melodia, não vai ter a mesma sonoridade, sedução, magia, beleza, chame o que quiser, quando você coloca as suas palavras em outro idioma. Então, eu acho que tem que ser muito sensível pra isso, sabe? Às vezes, você até consegue falar um pouquinho do que a música quer dizer, se você trocar algumas palavras aqui e ali, mas você acaba descaracterizando a música original. O quê? Tudo bem se você quiser. Então, se você é músico, se você gosta de cantar em inglês, se você quer aprender a cantar em inglês, se você quer aprender a compor em inglês, se você quer traduzir músicas em inglês, ter dicas, eu trabalho, faço um trabalho todo personalizado, particular com cantores. Pode ser particular ou em grupo. E a gente pode desvendar esses mistérios do inglês dentro da música e você pode começar a compor suas próprias músicas, mas aí você precisa, sabe, buscar essa, como é que eu digo, essa intuição musical. Não só eu consigo compor, não, mas tem algo a mais, sabe? Aquela magia, sedução, beleza, que a música em si tem. E quando se trata de outro idioma, a gente tem que tomar muito cuidado para não descaracterizar. Então, gente, é isso aí. I'll see you. I'll see you next time. 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 I'll see you next time.